Carol, e aí? Você veio outro dia voar, você e o marido, hoje voltou para viver a experiência de novo agora, antes do pôr do sol, trouxe a avó e a mãe, família inteira, até o priminho quer voar, e o dia deve ser lindo né? Ah, é lindo, o marido adorou, vamos fazer o voo agora que eu acho que você vai curtir muito, aquele dia nós fizemos um voo noturno, é lindo o voo, mas durante o dia é sofre também, eu tô ansiosa, vamos lá então. Sim, que delícia, o melhor é que eu vou dar a vida, tem que ser bem, é lindo, 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 E aí Carol? Nossa, é demais, o que você me fala do voo de hoje? Perfeito, nossa, eu amei muito, 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 já quero bem de novo, só que você é sempre bem-vinda né, tô aguardando você, tá bom? Semana que vem você vai ver de novo, tá combinado, fica na guarda, sim, não, 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 não.